E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito, Jogos Perdidos, e hoje está aqui comigo, do meu lado, ele, G7! Ah, laninados, mais uma vez a gente está trazendo mais uma gameplay para vocês de... MarioNimaker, essa fase que ele fez foi o nosso amigo, nossa que da hora que ele fez. O que eu fiz? Não, ele fez ali, nunca pensei nessa possibilidade. Foi bem bacana, né velho? Foi legalzinho. E você, está feliz? Cara, eu estou feliz, cara. Essa fase foi o nosso amigo Welber Almeida que fez, em homenagem ao G7. Cara, já passamos do J e do E. Sim, isso aí que você está vendo é um S do Seninho. É um S? E essa fase se chama A Imensa Torre G7. É lógico que tem que ter meu nome, né velho? É, né? Os principais integrantes aqui do Jogos Perdidos é eu, filho. E o Werlo? O Werlo não, né velho? Participação especial. E hoje ele não veio? Não veio, não veio nem... Essa semana você não vai ter o Werlo. Que beleza. Que beleza. Né? E você está onde aí, no S? Eu estou entrando no segundo S. Cara, eu gosto de fases assim. Ela tem uma homenagem, tem uma homenagem e tal. Essa mesmo, essa eu não tinha percebido que tinha um S aí, cara. É, é da hora, né velho? É uma coisa iluminária aqui. É, você não pode morrer aí, cara. Porque CC perdeu o Rabinho. Que isso, mano. Não, esse daí é o cosplay. É o cosplay de Chimbinha. Perdeu o Rabinho. Foi todo. Ah, não. É, porque ele dá uma... É o S agora. Ó, tiramos do S, agora tem um E. Então, E. Isso, garoto. Vai. Aí. Sobe no cipó. Pé de feijão. Pega no compasso. Ui. Essa bomba podia estourar. Essa bolinha podia estourar a criança, né? Nossa, e tem o... O Bowser de Circo. Olha que legal. Pula, bais. É, é, que legal. Caiu. Nossa, que generoso que ele é. Várias vidas. Por que eu coloco essa vida no começo? Ui. Ah, ainda bem, jovem. Ainda bem. E outra homenagem, outra homenagem. Nossa, cara. Eu gosto da... Põe ali que da hora. Cara, que sacana, velho. E o Chapolin? Gessé. Gessé, Jô. Stars. Jogos. Lógico que é jogos perdidos, né? Jogos perdidos. Vai ver quem, o que aqui. Outra estrelinha. Mais uma. E passamos de fase. Muito bonita essa fase. Essa foi uma homenagem a mim, cara. Que da hora, cara. Muito obrigado, Elber. Você tá emocionado? Tô emocionado, tô quase chorando. Tô tão emocionado, tô tão emocionado. Momento legal, momento... Só não é mais gostoso que chocolate. É, só não é mais... Que bordão, mano. Ah, beleza. É, Gessé. Oi? Sua vez. Pode falar o que você quiser. Cara, por que o Jacaré tirou o Jacarezinho da escola? Não sei. Essa daí não sei. Você não sabe, né? Não. Porque ele... Happy to... De ano. Essa fiada é nordestina. Nordestina. Happy to... Happy to... Happy to de ano. Ah, beleza. Sussa. Ah, Xuxa é bandido. Sussa não dizendo. Beleza. Galera, valeu. É hashtag. Não. Pode colocar hashtag Xuxa bandido. Beleza. Galera, valeu. Falou e tchau, tchau. Galera, valeu.